Olá! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou então partilhar com vocês um vídeo de recebidos. Eu tenho estes recebidos aqui há séculos. Na verdade, eu tenho estes desde antes de ter sido mãe. Por isso, eu vou fazer um unboxing de tudo isto e espero que vocês gostem. Bem, vamos então começar com esta caixa da Lancome. Mas bem, então assim, uma caixa com um cartão para mim. E aqui dentro temos vários produtos. Vamos então uma paleta de sombras, a Hypnose Palette. Tons meio esverdeados. Tem o básico. Eu gosto destas paletas porque dá para levar na carteira. São super práticas. Um lápis roxo. Olha a cor dela, assim. Em azul. Eu acho que estas sombras são ótimas para quem não sabe muito bem usar pincéis. Porque acabamos por pôr, até quase por bater com o dedo. Acho super prático. Tenho também uma máscara de pestanas. Esta é a Hypnose Volume Mascara. É na cor 01 Noir. Estas são assim as cerdas. Eu gosto imensas máscaras da Lancome. São ótimas. Vou experimentar também num vídeo de first impressions ou assim. Depois, um lápis preto básico. Destes assim. Um lápis preto de olhos. Normal para pôr aqui na linha da água. Para fazer a mesma coisa. Dá sempre muito jeito. Este batom eu já vi e é encarnado. Encarnadão. Vejam só. Então ele é bem encarnadão. Ele é o Lapsolu Rouge 132 Caprice Cream. Sim, ele é um batom cremoso. Não é tipo mate. E para finalizar, temos esta máscara. Eu acho que isto é o... Isto chama-se Seals Booster XL. E basicamente esta é daquelas máscaras brancas. Para aplicarmos antes da máscara. E termos assim mais volume. Agora, eu vou aqui a este saco da Yves Saint Laurent. Nossa. Ora bem. São todos mar... Uau! São lindos. Vejam só estas embalagens. Uau! Recebi então... Ui! Um nude muito giro. Recebi também este assim... Lindão. Mais encarnado. Lindos. E as embalagens estão muito giras. Eu vou tirá-las dentro das caixas. Não vou tentar acordar. Ih! Vejam só este... Este cor de rosa bem vivo. Este é bem florescente. Um tipo... Ih! Vejam só a pigmentação disto. Deixa eu ver. Deixa eu ver vocês verem. Acho que é mais fácil eu fazer um vídeo só com estes batons. Quase. Porque são muitos batons. Recebi também o Touche Eclat. Que já é super conhecido. Ah! Uau! E este vejo cheio de glitters. Tipo... Nas letras. Yves Saint Laurent. É tipo com um monte de brilhantes. Lindo de morrer. O Touche Eclat é o corrector iluminador que a Yves Saint Laurent tem. Que é ótimo. Depois recebi o All Hours Primer. Este eu não conheço. Confesso. Tenho que experimentar. Temos aqui muitos produtos para um vídeo de first impressions. Estou a ver. Agora vamos a um pacote destes. Isto para a certeza que é Urban Decay. Eu já vi esta paleta na verdade. É esta paleta que é a Distortion Eyeshadow Palette. E vejam só as cores que ela tem. Tem assim cores mais neutras. Esta linha aqui de cima não dá para ver muito bem. Mas tem basicamente mongos de... Este é tipo mais amarelado. Este mais rosado. Mas são três tons diferentes. Assim mais longe vocês conseguem perceber melhor. Tem o Blackout. Que dá sempre imenso. Já ter nas paletas de sombras. Uma sombra preta mate. Faz sempre falta. Em quase todas as maquilhagens. Depois temos estes mais cobre. Verde. Portanto ela é uma paleta super versátil. E para arriscar assim mais. Para sair e assim. Por isso amei. Ainda da Urban Decay. Recebi a paleta. A paleta não. A coleção da Kristen Lean. E também é uma influenciadora. Que fez uma linha de maquiagem com a Urban Decay. Eu vi esta paleta quando nós fomos com a Caixarrel. Quando fomos a Paris. Eles têm lá uma loja Urban Decay. E nós fomos à loja. E nós vimos esta paleta. Esta paleta é boa assim para o dia a dia. É ótima para pessoas que não se maquilham todos os dias. Mas que querem arriscar um pouco. Por isso. Tem tons mate e neutros. É muito gira. E vem com um pincel. Ah. Esta é uma paleta iluminadora. Que se chama Beauty Beam Highlighter Palette. E tem tons mais acastanhados e dourados. E vem também aqui dois batons. Rouge à lèvres. Um roxo. Isto parece-me roxo. É mate. E é roxinha. Ele é o Spellbound. Mega mate. Sim. Ele é mega mate. O outro batom também é... Este é Comfort Matte. E chama-se Bun Bun. E este é um nude. Sim. São mates um bocado diferentes. Este é mais cremoso que o outro. Só de passar assim aqui. Estão a ver? Muito chique. Adorei. E parabéns a esta influenciadora. Que é a Kristen Lien. Por esta parceria com a Urban Decay. Porque realmente eu acho que ela não vai ver. Mas pronto. Fica a mensagem. Entra aí. Tenho aqui estes batons. Da Guerlain. Recebi esta caixa da Guerlain. E também recebi outras coisas da Guerlain. Que entretanto já usei. Já levei para casa. Que foi o Terracotta. Que é um bronzer mega bom. Ótimo. Que eu nunca tinha experimentado. Mas é mesmo muito bom. E acho que você já cheguei a partilhar via Instagram. É incrível. E recebi agora estes batons. Que eu vi ontem. Que eu estive aqui a buscar as coisas ontem. Entretanto estes da Yves Saint Laurent. Estão quase secos. Vamos fazer aqui um pouco. Estes batons da Guerlain. São um pouco diferentes. Deixem-me mostrar. Porque eles são muito levezinhos. Parece quase que uma espécie de gloss. É tipo um véu de cor. Eles são assim. Estas duas cores. É um neutro. E um cor laranja. E depois ainda vem este azul. E este roxo. Eles são muito giros. No entanto. Eu acho que eles acabam por ter. Não é pouca pigmentação. Mas são demasiado leves. Para aquilo que eu normalmente gosto de usar. Apesar de haver aqui um azul. Estão a ver. São estas quatro cores. Aqui. Do fim. Tem uma pigmentação muito levezinha. Eles são muito leves. E para aquilo que eu gosto de usar. Eu prefiro mais pigmentação. E mais intensidade na cor. Do que assim. Mas vou dar uma chance. E também recebi aqui esta coisinha. Que eu achei isto um pouco estranho. E vou sem dúvida usar no meu vídeo de first impressions. Que basicamente é um eyeliner. Com uma espécie de roldana na ponta. Uma rodinha. Que basicamente nós aplicamos. Já não tinha pele. Aplicamos assim. E... Estão a perceber? Olha. Vou fazer aqui. É tipo uma rodinha. Estranho. É muito estranho. E não percebo. Ele faz um traço feminino. Mas vou ter que experimentar num vídeo de first impressions. Porque não dá para perceber bem aqui. E estraguei. Estava tão bonito. Esta mãozinha com swatches. Mas pronto. Vamos então. A esta caixa. De Lancome. Eu acho que recebi isto há tanto tempo. Bem. Basicamente é esta caixa. Que eu já queria experimentar estes produtos há imenso tempo. Mas depois estavam sempre aqui. No escritório. Para depois ouvir cá. Fazer o vídeo. Recebidos. Depois nunca fazia. Blá blá blá. E recebi então. Do it your way. Hashtag. Make up is my power. Aqui são duas bases. Dois tons. Estes são eliminadores. Tipo líquidos. Concealer. E estes três batons de contorno. Outra caixa gigantesca que eu recebi. Foi esta. Também da Lancome. Que é o. Hashtag. Stand Proud. E dentro desta caixa. Vejam só. O que é que eu tenho aqui. Tantararã. E eles são. Batons. Muito. Glossy. Talvez sim. Isto é uma loucura. Esta caixa. Há bastante desmoçou. Nenhum sabe o que é que há de fazer tanto batom. Talvez faça um pequeno giveaway. Mas vou vos mostrar. Algumas consistências. A nível de consistência. Faz-me lembrar aquele da Guerlain. Para ser sincera. Estes são daqueles batons mais fáceis de usar no dia a dia. Porque não. Não deixam a boca seca. Nem nada. Porque são muito cremosos. Estes muito levezinhos. Por isso para quem não gosta de usar estes batons. Tipo o que eu estou usando. Basicamente são estes batons. Todos. Que são mais para o dia a dia. Dão um véu de cor. Não ressecam demasiado a boca. E são hidratantes. Por isso. Muito obrigada. Lancome. Amei este presente. Agora vamos aqui a esta caixa. Que é a Nature & Nurture Douglas Collection. Então vem esta água de rosas. Olha só. Tem tipo literalmente rosas aqui dentro. Uma água hidratante de coco. Tem também este Natural Detox Purifying Exfoliating Mask. Eu não conheço muitos produtos da marca Douglas. Devo confessar. Não faço ideia. Nunca experimentei. Eu uso muitas coisas da Sephora. Gosto imenso da Sephora. Então acabo por não ir tanto à Douglas. E nunca experimentei. Por isso. Obrigada por me terem enviado. É assim uma maneira de eu experimentar os vossos produtos. Veio também então um energizante. Isto é tudo natural. Pelo que eu estou a perceber. Bem. Muito obrigada Douglas. Eu gostei imenso deste kit. Uh. Esta caixa ainda não tinha visto. É esta caixa assim. Quando abrimos. Temos aqui em cima. A parte que é um pó. E o pincel de pó. E depois. No andar de baixo. Vieram estes corretores. Todos. Oh meu Deus. E com um pincel para aplicar os corretores. Eu ainda não experimentei nada disto. Por isso vai ficar para a vida de first impressions. Eu agora precisava de uma toalhita desmaquilhante. E não tenho aqui. Tenho aqui um saco da Sephora. Bem. Vamos fazer tipo efeito surpresa. Vou tirando ao Carlos e logo se vê o que é. Ora bem. Uma máscara. Uma paleta de sombras. Da Too Faced. Eu gosto imenso das paletas de sombras da Too Faced também. Para ser muito sincera. Elas são todas cores muito brilhantes. Têm muito glitter. Todas elas. Verde, rosa. Adorei. Esta paleta está muito gira. Depois. Tenho aqui também. Uma. Babs. Não. Ai eu amo isto. Isto já tinha acabado. E a Urban Decay enviou-me. Novamente. O Naked Skin. Que é basicamente um BB Cream. Amo este BB Cream. Mas. Eu acho que eu devia ter usado isto durante o verão. Que agora está um bocadinho mais escuro. Mas eu adoro. Quem não gosta de usar base. Mas quer ter assim um véuzinho de cor. O produto é ótimo. Este é o Medium Dark. Claro está. Eu lembro-me que tinha pedido para o verão. Mas olha. Too late. Vou ver se consigo usar ainda. Porque basicamente vocês aplicam uma camada fininha. Ficam com uma pele mais perfeita. Sem ficar muito pesada. É ótima para... Eu prefiro usar isto ao fim de semana. Porque durante a semana eu ando sempre com muito mais maquilhagem. E ao fim de semana. Em vez de maquilhar muito. Gosto de usar estes produtos mais leves. Cooling Eye Pad. Basicamente isto são umas coisinhas que se põem no frigorífico. E depois podemos pôr nos olhos para relaxar. Quando estamos com os olhos muito cansados. Eu adoro estas coisas para os olhos. Eu faço muito aquelas pads de pôr aqui debaixo. Aqui em cima dos olheiros. Porque refresca imenso. Eu gosto imenso de usar. Por isso muito obrigada. Vai-me dar muito jeito. Depois uma base da Nars. Eu amo a Nars. Vocês sabem que eu amo a Nars. Ou então não sabem. Esta é a cor Barçol. Barcelona. Já acho que isto é uma base da Make Up For Ever. É a Ultra HD. Eu não conheço estas bases da Make Up For Ever. Nunca experimentei quase base nenhuma da Make Up For Ever. Mais uma Beauty Blender. Que dá sempre imenso jeito. Que também se vende na Sephora. Isto são tudo coisas que se vendem na Sephora. Por isso é que eles me enviaram isto tudo. Ultra HD Soft Light. É um highlighter líquido. Nunca experimentei também. Depois da própria Sephora. Enviaram-me este Beauty Amplifier Base. É um primer. Também nunca experimentei. Enviaram-me da Pixi Glow Tonic. Um tónico. A Sephora enviou-me este batom. Eu acho que estes batons são... Uau! Tem imensa pigmentação. Não diria pela embalagem. Não sei. Como vêem a embalagem às vezes diz muito sobre os produtos. Esta é a embalagem. Como é de uma embalagem tipo em cartão. Eu diria que é uma coisa tipo mais natural e mais levezinha. E de repente passei o batom na minha pele. E é só super pigmentado. É um esfoliante de mãos. É assim. Muito querido. Um aspecto querido. É pequenino. Tudo que é pequenino é querido, na verdade. Depois enviaram-me um shampoo seco da marca Sephora. Nem sabia que eles tinham shampoo seco. Mas vou já experimentar. Bem, vamos deixar atuar. E já vou massajar as raízes. Este vídeo vai ficar gigante. Vou em 23 minutos. Outro batom destes. Encarnadão. Ah, este é mais cremoso. Mas, vamos ver, é este encarnado de baixo. Aqui parece um bocado de laranja. Mas é este encarnado. Estamos quase a acabar. Outro saco da Douglas. E eu acho que este sei o que é. Basicamente, temos aqui dentro o perfume da Abercrombie & Fitch. Estes perfumes eu adoro. Porque, até há uns tempos atrás, quem quiser ser estes perfumes, só quando viajasse, é que podia ter. E agora, a Douglas tem, em exclusivo, os perfumes da Abercrombie. E são ótimos. Tanto o de homem como o de mulher. Acho que o Gui já tirou aqui... Não, este é o de homem. O Gui já tinha roubado aqui uns perfumes da Abercrombie. Porque são muito bons. Passando ao próximo. Tenho aqui um saquinho da Michael Kors. Eles enviaram esta bolsinha assim. E cá dentro tem o quê? Acho que é um perfume. Que é o Sucsy Ruby. A embalagem parece mesmo um diamante. Por isso. E eu não. Agora não queria estar a experimentar. Agora não consigo sentir o cheiro. Agora, então, o perfume e também um verniz encarnado. Muito obrigada. Passemos à próxima caixa. Que é esta da Apivita. Acho que é uma marca de shampoos. Tipo todos naturais e não sei o quê. Enviaram então esta caixa. Um shampoo. Um tónico de cabelo. Um shower gel. Não, não é de cabelo. É de corpo. Um batom. E estas máscaras assim. Nunca experimentei. Vamos dar uma chance. É esta marca experimentar também. Recebi esta caixa da Angelif de cremes. Bem, isto está aqui. Esta ainda não está mesmo há muito tempo. Angelif Happy Days. Menos 20% de desconto imediato. Época especial de 1 a 31 de Março de 2018. Muita tempo. E aqui diz. Chegaram os Happy Days com Angelif. E aqui dentro vem então uma água micelar. Água micelar Angelif. Um sérum de olhos. Um sérum de olhos. E um anti-gravity. Anti-gravidade. Ou seja. Para nos pôr assim bem. Para cima. Pelo que sei. A Angelif tem produtos ótimos. Eu nunca usei cremes da marca. Porque eu sempre me foquei muito. Em. Na parte. A caneca da minha pele. E não tanto com a parte de rejuvenescimento. Mas acredito que agora a longo prazo. É o mais normal acontecer. É começar a experimentar. Os primeiros cremes anti-rugas. E assim. Por isso vou levar estes cremes para casa. Para experimentar. Eu tenho usado muito. Uns da. Já usei muito da Calda Lida. Lancome também. Mas a Angelif nunca tinha experimentado. Por isso vou levar para experimentar. E vou vos dando algum feedback também. Porque os produtos são super conhecidos. E bons. Por isso. Estou curiosa. Deixa-me só tirar este aqui. Dentro deste saco. Tem então. Comfort Zone Skin Science Solve. Bem. De repente parece que é só produtos de skin care. Este é da Comfort Zone. É assim. É um creme de corpo. E também veio. Um. Hidratante. Cream Gel. São giras as embalagens. São assim. Tipo. Super normais. Mas muito giras. Gostei muito. A embalagem. Vende muito. Acho super importante a embalagem. Agora estamos mesmo quase a acabar. Vamos a este pacote. Que diz. Que é da. E. E. Borian. Korean Skin Therapy. Eu adoro tudo o que é produtos para a pele. Tudo o que é marcas coreanas. São ótimas. Adoro. Adoro coisas de skin care. E as coreanas são ótimas. E aqui dentro vem então. Será que isto vem com outra coisa que eu já não sei o que é? Talvez. My Perfect Skin Tool. É uma máscara. Eu adoro máscaras. Muito obrigada. Isto é o que é uma coluna? Não. Parece-me uma pequena coluna. Agora estamos mesmo mesmo na reta final dos produtos. Vamos começar aqui com Guerlain. Eu recebi esta maleta assim. Muito gira. Da Guerlain. E aqui entre trás. Aí é Marshmallows. Dá 3 meses de rígis com pedra. Heart Shape Palette Strobing. Muito obrigada Guerlain. E adorei a caixinha. Depois também da Guerlain recebi esta malinha. com uma data de produtos. Gradual made to measure 10. É basicamente um spray. Será que isto é autobronzeador? Cheira bem. Cheira muito bem. É um autobronzeador. Exatamente. Basicamente era para a praia. Mas eu não tive verão. Porque eu tive um bebê em maio. Então não tive verão. Estive o tempo todo em casa. Aqui dentro temos um bronzer. Este bronzer é muito gero. Da Guerlain. Foi isto que me enviaram. Mais a bolsinha. Muito querida. Bem. Chegámos finalmente. Finalmente ao fim. Chegámos. Finalmente ao fim. Deste vídeo. Acho que este foi o vídeo com mais recebidos. Que eu já fiz até hoje. Porque isto nem sequer são acumulados. São só daquela altura. Antes da Páscoa. E pronto. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Já sabem. Não esqueçam de fazer like. Se inscrever no canal. E vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. E se inscrever no canal. Tchau.